Este mandado de prisão, cumprido na manhã de hoje por policiais, está de capa. Ele é em desfavor de Anderson Araújo Carneiro. O mesmo participou de um roubo à mão armada. E agora está à disposição da Justiça. É isso mesmo, delegado? Exatamente, Black. O Anderson participou do roubo de uma panificadora na região do Renascença I. Isso em 2013, certo? Ele e outro rapaz, outro compasso, efetuaram esse crime, foram presos logo em seguida. Passaram mais ou menos um ano presos na casa de custódia, foram liberados com tornozeleira. Tiraram a tornozeleira, mas a sentença chegou agora. Tivemos a sentença no ano mais ou menos de 2014 para 2015. E agora o juiz expediu o mandado de prisão. O Ratinho expediu um, ele não era encontrado. Expediu novamente e encaminhou aqui para a DICAP. Começamos os levantamentos e a equipe da DICAP, na manhã de hoje, conseguiu localizar ele, Black, no alto da ressurreição. Foi preso, não reagiu à prisão. E aí foi comunicado para ele que a pena dele é de 7 anos e 4 meses de prisão. Vai ser encaminhado para o sistema prisional, cumprindo a determinação do juiz. O delegado, antes deste roubo, o Anderson era um cidadão de bem ou já havia se envolvido com a polícia? Olha, pelo que as informações que a equipe da DICAP levantou, né? É que ele já tinha passagem sim, mas aí de lá para cá, aparentemente, né? Ele teria parado de praticar químicos. O senhor falou aí duas vezes em tornozeleira eletrônica. Essa tornozeleira, na opinião do senhor, como delegado, ela está realmente servindo para monitorar o preso? É uma medida restritiva de direito, né? Que você acaba fazendo monitoramento daquele rapaz para que ele não continue no cárcere. Ele já tinha passado um ano preso. Então, eu acho que ela faz a função sim dela. E foi retirada da tornozeleira, na verdade, no caso do Anderson. Ele estava respondendo em liberdade, mas veio a sentença agora, né? E agora ele vai pagar pelos 7 anos e 4 meses que ele está devendo à justiça. Então, está aí o delegado Luciano Alcântara falando da prisão de Anderson. Araújo Carneiro, ele que vai cumprir aí mais de 7 anos em regime fechado, depois de participar de um roubo à mão armada. A prisão de Anderson, policiais da Dicap na lente. Então, na tela da TV Antena. Tchau, tchau.